Ai galera, ó, seguinte, começando esse vídeo aqui já no pique, porque eu vou me arrumar agora, na verdade eu já tô pronto de roupa, vou só escovar um dente, pinchar direitinho o cabelo ali, porque eu e a galera aqui da Mansão Elo combinamos de ir à praia, exatamente, onde está um dia lindo, vou mostrar pra vocês, olha só, tá vendo o solzinho, é, ali tem algumas nuvens, né, meio nubladas, mas sem problema, hoje nós combinamos de ir à praia, praia, dá um tibum, então eu já vou preparar aqui pra passar um protetor solar, mas antes, deixa eu só começar esse vídeo direito, né, peraí, peraí, fala galera, eu sou Brener Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, e hoje galera, eu tô trazendo pra vocês um vlogzão, entendeu, estou trazendo pra vocês um dia nosso aqui na Mansão Elo, exatamente, hoje eu e a galera aqui da Elo combinamos de ir à praia, a gente já tava querendo combinar de ir pra curtir e tudo mais, já tem um tempo, porém, com esse tanto de vídeo que a gente tá gravando e tudo mais, muitas coisas pra fazer, a gente acaba não indo tanto à praia assim, só pra ficar relaxado, sabe, a gente vai pra se divertir, pra gravar uns vídeos bem divertidos, bem legais, mas a gente quase não vai pra ficar de boa, relaxados, entendeu, e hoje a gente combinou de fazer isso, então, eu vou passar no meu protetor solar, deixa eu até, é ver se eu coloco vocês aqui, beleza, Deixa eu pegar aqui meu protetor solar, já passar no meu corpo, porque hoje é um dia de diversão, entendeu, hoje é um dia tranquilo, eu acho que eu vou até de blusa, porque quando eu tirar a blusa, galera, eu começo a queimar muito, então a blusa, ela me ajuda a não ficar tão queimado assim, vou colocar aqui, passar aqui no pescocinho, passar aqui no rosto, porque se vocês forem pra praia também, galera, passem protetor, sério, é uma dica assim, de ouro que eu tô dando pra vocês, entendeu, passem bastante protetor, porque o sol, ele não perdoa, ai, protetor passado, agora, vamos lá chamar a galera, pra gente já ir pra praia, galera, 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 gente, Reinaldo, é, galera, tem alguém aí, será que a galera tá na cozinha, comendo alguma coisa, calma aí, galera, 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 ué, aqui fora eles não tão, aqui também, não tem ninguém, fazendo nada pra comer, oi, tem alguém aqui fora, ué, cadê a galera, gente, vocês tão aqui em algum lugar, cadê todo mundo, pera, não, calma, deixa eu olhar, deixa eu olhar nos quartos, às vezes eles tão arrumando também, igual eu tava arrumando, né, eu também tenho que pensar direito, aqui é onde eu durmo com Biel e com Gui, os três não estão aqui, aqui é o quarto Reinaldo, mas pelo visto tá tudo bagunçado, não tá aqui, não tem ninguém aqui não, quarto as meninas, não tem ninguém também, meu Deus, será que eles foram sem mim? Ah, não, não é possível, não, eles não iriam fazer isso, porque eu falei que eu ia arrumar, e aqui está o carro, se o carro tá aqui, e eles não tão aqui, pra onde que eles foram? A gente ia pra praia de carro, pera, então calma, deixa eu pensar, eu fiquei pra arrumar, esperando eles, que eu achei que eles iam arrumar também pra ir pra praia, só passar um protetor solar e tudo mais, a gente ia todo mundo de carro, o carro tá ali, agora cadê eles? Agora eu tô meio preocupado, calma, eu vou olhar aqui atrás da casa, porque aqui tem um lago e de vez em quando eles costumam, né, gravar alguns videozinhos antes de ir pra praia, e aqui eu posso ver se eles tão por aqui, galera, cadê vocês? Gente, nem pra lá, nem pra cá, eu tô realmente muito preocupado, galera, eles não me abandonaram, porque se eles tivessem me abandonado, o carro não estaria aqui, só que o carro tá aqui, então tipo assim, não faz sentido, pra onde que eles foram? Eu lembro que o Gui e o Marcelinho, eles estavam jogando bola aqui, ó, bem aqui, só que a bola ficou aqui, as bolas estão exatamente onde eles ficaram, pra onde será que eles foram, velho? Nossa, sacanagem, velho, eu não sei nem onde eles estão mais, pelo visto, eles não tão aqui, eu tô ficando preocupado, ai meu Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou postar alguma coisa lá no meu Instagram, perguntando onde eles estão e tudo mais, pra caso eles vejam, vou tentar ligar pra algum deles aqui, peraí que eu já volto Galera, seguinte, eu peguei a bicicleta aqui, ó, nossa, tá ventando muito, eu peguei a bicicleta pra ver se eu acho eles lá na praia, eu tenho esperança deles terem me esquecido aqui e terem ido pra praia sem mim, sem me avisar Então, eu peguei a bicicleta e eu tô indo lá na praia agora, pra ver se eles estão lá mesmo, eu espero que sim, mas ao mesmo tempo eu espero que não, porque se eles tiverem, significa que eles me deixaram aqui, entendeu? Mas se eles não tiverem, ai eu vou ficar preocupado, porque eu não faço ideia de onde eles estão, tomara que dê tudo certo e que eu encontre eles aqui agora Galera, cheguei aqui na ponte, essa é a ponte que leva pra praia, por incrível que pareça, tá chovendo, eu não sei nem se vocês estão conseguindo me ver direito, mas tá chovendo, então tá caindo algumas gotículas na cama Se eles tiverem na praia, eu tenho que ir lá pelo menos pra salvar eles, eles devem estar na chuva, só que eles já estariam voltando, mas eu não tô vendo eles voltarem em lugar nenhum Ai, vamos ver como é que vai estar lá Galera, eu cheguei aqui na praia e eu tô tendo uma surpresa bem forte, eles não estão aqui, olha isso, velho, cadê eles? O mar tá bem forte, será que aconteceu alguma coisa com eles? Ai, eu não posso pensar bobagem também, eu acho que não aconteceu nada Ai, meu Deus, eu não sei nem se vocês estão conseguindo me escutar direito, galera Eu vou tentar, sei lá, voltar pra casa e ver se eu encontro eles lá, porque não faz sentido, eles podem ter ido pra outro lugar então A gente ia vir pra praia, mas eu acho que eles devem ter desistido de vir e foram pra algum outro lugar Ai, eu andei tanto pra chegar até aqui, mas tudo bem, vamos voltar pra casa e vamos ver se a gente encontra eles por lá Galera, eu não sei, eu não sei onde eles estão, eu tô procurando Ué, ó, o que você tá fazendo aqui? Ué, eu vim buscar câmera, vocês vindo vão pra praia gravar, esquece a câmera em casa Marcelinho, você tava ali o tempo todo? Ali onde? Aqui em casa Eu só vim buscar a câmera Mas onde você tava antes? Por que você não tá lá? Fui passar o protetor lá no quarto, quando eu desci vocês não estavam mais aqui Eu simplesmente me deparei com a casa toda vazia Ué, mano, a gente combinou que a gente ia gravar na praia e eu achei que você já tava lá Porque falaram assim, ah não, depois quem não veio agora vai vir depois porque foi dormindo até mais tarde Só que esqueceram a câmera, só voltei pra pegar Mas pera aí, então tá todo mundo na praia? Tá, Breno? Todo mundo? Ué, mano, te convidou a gente, tá todo mundo na praia, só você que não sabe? Não, mas pera aí, eu fui na praia agora, mano, eu fui na praia agora de bicicleta, inclusive, tava até chuviscando agora, você viu? Você foi na praia agora? Agora, acabei de voltar da praia Você não viu os meninos lá? Lógico que não, não tinha ninguém, a praia tava vazia Não tem como você não ver, velho, quando você chega na praia, eles tão lá assim, de cara pra escada É um caminho só que você chega pela praia Que isso, mano? Você já vai ver eles lá assim, ó Mano, a galera tá de prova, eu tô gravando aqui, eu cheguei na praia, mostrei a praia, não tinha ninguém Que praia que cês tão? A gente tá na praia, sabe a praia onde a gente tomou coco aquele dia? Eu e você, quem sabe precisando trocar uma ideia? Aquela praia do coco? É a praia do coco Mano, eu achei que a gente ia pra aquela praia ali que tem aqui perto do condomínio Não, mano A gente precisa fazer na praia do coco porque lá tem mais espaço pra gente poder fazer o que a gente tá precisando fazer Oh, meu Deus do céu Ô, cê tá muito desligado Nós falamos isso na reunião, velho Véi, eu achei A gente precisava ir pra aquela praia especificamente porque lá é onde tem mais espaço pra gente subir o drone Por que cês não me chamaram? A gente recombinou na reunião, a gente achou que cê ia tá lá, ué Ah, meu Deus do céu Cê foi pra praia aqui? Eu tô até gravando pra galera porque Mano, eu estou indo pegar um carro pra ir pra praia certa Cê foi na praia aqui? Eu fui na praia aqui do lado, eu até estranhei, eu falei, nossa galera, eles iam de carro, mas do nada não foram mais Eu não entendi Mano, como assim, velho? Não, a praia é a outra praia, mas naquele lado Meu Deus do céu E eu achando que cês tinham desaparecido Ah, aí legal Aí cê acha que a gente some, cê começa a gravar um vídeo Não, não, não Deixa a gente lá Eu já ia gravar Eu acho que eles subiram Ah, meu Deus Vamos começar um vídeo aqui porque eu sou youtuber Não preciso documentar Cê não tá entendendo, velho Eu já ia gravar um vlog da nossa ida à praia Não era mais fácil ligar pra gente? Inclusive, cê tá falando de ligar A gente não ia gravar, a gente ia só aproveitar Por que cê tá levando a câmera? Ah, de hoje mora, eles decidiram gravar, mano Cê sabe como é que é Tipo, a praia, a praia é boa e tal Tem espaço pra fazer o que a gente quer Então, decidiram gravar Eu voltei só pra pegar a câmera E agora a gente vai curtir também Mas, vamos gravar agora É, galera Pelo visto, me abandonaram Entendeu? Eu achei que tinham desaparecido Mas, na verdade, me abandonaram Eu vou aproveitar, então Eu não abandonei Porque eu tava passando protetor solar Cês passaram protetor muito rápido Inclusive, vamos pra praia? É, eu já vou ligando o carro lá Vamos porque, galera É isso Eu, infelizmente, fui enganado Eu achei que eles já tinham ido e me deixado Na verdade, não Eu achei que eles tinham desaparecido Porque eu fui na praia e eles não estavam lá Só que, na verdade, eles foram em outra praia Ah, enfim Eu vou lá pra praia agora Vou gravar até alguns stories lá pro meu Instagram Se vocês quiserem ver a gente lá, curtir na praia Entra no meu Instagram Arruba Brenner Acompanha a gente lá Que eu vou postar muita coisa lá pra vocês Fechou? É isso Tamo junto Muito obrigado pra quem viu meu desespero até aqui É nóis Falou Tchau 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 Tchau